Douglas Fernandes volta comigo pra trazer um caso de um homem que foi preso depois de além de roubar o celular, agrediu a vítima. Sabe aquela história de ladrão safado? Aquele ladrão que além de roubar, ele ainda mete a mão na cara de quem ele tá roubando? Esse tipo. Olha lá, a imagem boa é ele indo pra Cheirozinho lá pra Central de Flagrantes. Preso, preso. Olha o corte de cabelo dele, legal, hein? Parece o Will Smith do maluco do pedaço. Douglas, você. Ô, Branquinho, e não foi uma agressão qualquer, não. Na verdade, foi uma tentativa de latrocínio, né? Que é o roubo seguido de morte. O roubo ele conseguiu, porque ele conseguiu levar o celular da vítima. Mas a vítima chegou a ser golpeada com uma faca. Felizmente, ela passa bem. E olha, por ser coincidência, eu acredito que não, esse suspeito que acabou sendo preso, porque era uma dupla, o outro conseguiu fugir, ele tem uma vasta ficha corrida com roubo, furto, tráfico de drogas. E esse crime, ele aconteceu no Goiânia Viva. Só que ele foi preso ali no Parque Oeste Industrial, em menos ali de 10 minutos depois que o comando da GCM foi acionada. Eu vou, inclusive, conversar com o comandante que tá aqui do meu lado, que é o Gustavo Toleto, pra ele explicar pra gente como que aconteceu a dinâmica deste furto. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Branquinho, pessoal que nos assiste. Fomos acionados na nossa base da 5ª Unidade de Comando Regional por Populares, que nos versaram sobre um roubo em andamento, na qual a vítima tinha tomado uma perfuração por faca. Imediatamente, a gente pegou as características dos autores e saímos em diligência. Daí, em menos de 5 minutos a 10, conseguimos lograr êxito em abordar. No momento da abordar, só havia um, o outro evadiu-se, mas com ele já tava a prova material, que era o celular da vítima. E o interessante é que o acionamento, primeiramente, aconteceu pelos populares, que logo em seguida vocês encontraram a vítima. A vítima não estava no local onde os populares acionaram você. Exatamente. Os populares foram até a base, que é uma base que atende a comunidade. Saímos em diligência, logicamente, para conseguir, primeiramente, ver se conseguia pegar os autores, o que foi feito. Depois voltamos para conseguir ver a vítima e se ela estava bem também, que ela já estava sendo atendida por equipes do bombeiro. E esse rapaz que acabou sendo preso, né, falou que se cheira. Não, várias passagens aí, como sempre, vão, presos, voltam, vão, presos, voltam. Aquele enxuga-gelo que a segurança pública já está acostumada a fazer. E essa vítima, ela estava voltando do trabalho, né? Exatamente, voltando do trabalho, reagiu, foi golpeada. Aquele momento ali que você está indo embora e tem o seu bem furtado por esses delinquentes da sociedade. Chegou um momento que a gente tem que andar com o celular do bandido e o celular da gente. É até melhor, né, dar o de menor valor e ficar com o nosso, não reagir. Lógico que a gente sempre ressalta essa importância de não reagir, porque pode acabar sendo golpeado com uma vítima. Por sorte, está bem. Agora, o quinto comando da GCM foi inaugurado recentemente e já mostrou eficiência. Isso, menos de um mês de inauguração. E já traz pra gente os resultados que a gente queria, que é o atendimento à sociedade. Comandante, tem alguma dica que a polícia ou vocês da Guarda Civil podem passar pra que as pessoas não sejam vítimas fáceis desses bandidos? A gente sempre pede pra estar observando o local que está andando, embora o celular hoje ela cause uma grande desatenção ao público. Naquele momento ali você está distraído olhando a tela, mas sempre pede isso. Bolsa sempre à frente, carteira com o menor volume possível, utilização do cartão de crédito ou de débito em vez do dinheiro vivo. São essas práticas aí que podem ser feitas pra que não aconteça com você um roubo ou furto. Agora, unidos no crime, unidos mesmo, né? Porque esse suspeito não deu a identificação do compasso. Exatamente. Tentamos subtrair dele a identidade do parceiro, mas não tivemos êxito nessa identificação. Comando, muito obrigado. Está aqui o Toledo que atendeu a gente, né? O Branquinho. E fica aí essas dicas de orientação, né? Pra que as pessoas não sejam vítimas fáceis desses marginais. Muito obrigado, Douglas. Agradeço aí o Toledo e todas as equipes da GCM. Daqui a pouco a gente volta. Me dá uma cena dele indo lá pra Pacheirozinha sendo preso lá, com o cara lá. Sabe o que é o pior? O pior disso tudo é que depois vai pra audiência de custódia, ladrão, safado, que rouba, que bate, né? É, aquele tipo de ladrão, safado, quando a pessoa não tem, ele ainda bate pra falar assim, vai arrumar dinheiro pra eu roubar, vagabundo. É isso aí, é isso aí. Aí chega lá na audiência de custódia, ainda aparece juiz pra dar cafezinho pra uma porcaria dessa, pra colocar o casaquinho nele pra ele não passar frio e falar que isso é coisa de humanidade. Não é não, não é não. Ah, me desculpa, mas é... Aí, olha, e logo uma porcaria dessa tá na rua de novo pra roubar novamente. É assim que funciona aqui.